Olá, gente. Estou vindo aqui com uma dica. Primeiramente, como é que vocês estão, né? Vamos ver como é que vocês estão, estão bem? Eu nem trouxe o meu caderno aqui para perto para eu poder estar falando o nome das pessoas, mas eu vou buscar ele já já. Então, vocês lembram do sabão que eu fiz de 14 litros de álcool? Eu costumo fazer ele aqui e vender na loja, as pessoas que me fazem encomenda para o meu uso de casa. E assim, a gente faz muito sabão, falando sabão líquido, sabão Ariel, sabão... Eu tenho uma maneira, então eu queria dar essa dica a vocês. É esse bom aqui, que é o mesmo, tá? Queria dar uma dica a vocês, que eu já estava colocando logo para poder antecipar a nossa receita. Então, eu costumo colocar... Olha, ele está bem grosso. Bem grosso. Aqui tem 500. Me pede, André, eu quero 2 litros. Eu vou... Faço esse aqui, tá, gente? Esse aqui é aquele meu sabão, eu vou deixar no link e coloco. Tá? Aqui eu posso colocar... Um bicarbonato. Aqui, se ela quer um branqueador, eu posso botar... Eu só vou só mostrar pra vocês, tá? Tô aqui... Dicas, dando dicas... Pra vocês que vendem, porque muitas pessoas me pedem dicas, tá? Ai, André, eu preciso... Meu marido tá desempregado... E eu não consigo... Eu preciso fazer alguma coisa pra minha vida melhorar. Olha aqui, gente. O nosso sabão... Se transformou... Um sabão... Um... Tem um litro aqui... Né? Eu fiz de um litro. Mas a gente pode fazer mais. A gente sabe que a gente não teve muito gasto aqui. A gente sabe a quantidade que nós gastamos aqui. Então é só fazer o cálculo. Aí você achou... Ah, tá muito ralo. Ficou ralo. Vamos ver. Ficou ralo. A gente sabe que depois engrossa, tá? Aqui não... Nesse sabão aqui, ele não levou bicarbonato, não levou nada disso. Então... Aqui é um sabão homo. Tá? Que a gente... Tanto fica... Né? Ai, sabão homo, sabão homo. Desculpe, gente. Então... Se você achar que a cor está fraca... Você pode colocar um pequeno corante. Ou... Ou não. Então, gente. É super simples. Eu vou colocar aqui, que ainda aqui ó... Ainda ficou um pouquinho. Se você quiser colocar... Dois. Você pode colocar dois. Vai aumentar ainda mais. Tá? Então você pode fazer... O sabão... De álcool. E acrescentar. Tanto detergente. Né? Então... Eu vou dar aqui... São três dicas que eu vou dar pra vocês. Ó... Ele já está engrossando de novo. E eu vou fazer pra vocês. Então esse aqui... É o sabão que eu faço... Pra lavar roupa... Pra vender... Aqui... Na loja. Eu fiz aqui... Pra vocês... O exemplo somente de um litro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam um bom uso. Tá bom? Ó... Olha a corzinha dele. Quanto a espuma... A gente não tem nem o que... O que questionar, né? Então eu vou... Coloco na garrafinha... E vendo... Tipo... Um... Um detergente... Aqui no caso eu tenho... Um detergente... Se você quiser engrossar... Você pode botar... Ah... Os sais... Tá? Porque... Nesse sabão aqui... Eu não coloquei os sais... Certo? Então aqui... Mais uma dica... Ok? Um beijo bem grande pra vocês. Ok? Um beijo bem grande pra vocês.